Tocando, já falo na música da construção formada com essa música Forever, que é um tema de violino, mas tocando na guitarra o violão, transpondo, né, então a melodia, para depois explicar as pontas dos acordes de novo, de uma outra forma. Seria a melodia do violino, então no caso do, pensando em cima dos acordes, sempre o acorde entra no terceiro tempo, sempre a cada um, prolonga, entra sempre um, três, cinco o acorde. A melodia, né, a troca da, ou a pausa, ou a troca da melodia. A melodia sempre entra na, o acorde novo sempre entra na, no tempo três. Se for contar um, dois por quatro, pode ser um quatro por quatro, mas tá mais para um dois por quatro por conta da entrada, dos acordes na melodia, né. Então, o tom dela é Ré, seria Sol, é Si menor, Ré, ela começa pelo 6, terceiro grau de Ré que é Fá sustenido, Sol para o 4, ela é para o tom, Ré, 2, 5 que é Lá, 6, Fá sustenido que não tem nada a ver com o tom, o próximo modal, preparando com Si menor, seria o 5,7 de um Si, preparando com Si menor, o tom dela é Sol, sempre as pontas da melodia entra na, entra o acorde, e a troca melódica também, comum também, fazer por bloco, esse conceito é mais natural em Jazz, A ideia é muito mais, a divisão, figuras diferentes, essas coisas, aqui é mais reto a melodia, lá do estilo também, os acordes cantam também a melodia, a ideia do Jazz, dos chord melodies, Então, análise, melodica e harmonica, música Forever, da Statovários.